Um forte esquema de segurança foi montado. Amigos, familiares e autoridades à espera do corpo de Maguito Vilela. No fim da noite, o primeiro avião chega. Bom, agora é meia-noite, mais dez minutos. Neste momento, o filho de Maguito Vilela chega aqui no aeroporto de Jataí, Daniel Vilela, bastante emocionado. É recepcionado pelo prefeito da cidade, pelos amigos, pela família e por toda a imprensa. Agora é meia-noite, mais vinte minutos. O corpo de Maguito Vilela acaba de chegar aqui no aeroporto de Jataí. Muitos familiares, muitos amigos, bastante emocionados com a chegada do ex-governador do estado de Goiás e prefeito eleito. Na última eleição, em Goiânia. O caixão de Maguito Vilela acaba de chegar aqui no ginásio para a realização do velório. E aqui na parte interna do ginásio, os amigos, a família, a imprensa e o público puderam dar o último adeus a Maguito Vilela. Maguito Vilela é uma pessoa muito especial para nós, Jataíense. Generoso. Eu admiro e é lamentável. Lamentável. Perder é uma pessoa brilhante. Brilhante.